Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje é dia de vídeo de comprinhas. Pra começar o nosso vídeo eu vou mostrar as comprinhas, na verdade uns níveis que eu ganhei da loja Provanza, que é aqui de Rondonópolis. Ela é uma franquia, então ela tem em todo o Brasil. E eu vou mostrar pra vocês. Eu tô muito feliz e agradeço de coração por todo o carinho. Beijos! Primeiro produtinho é esse batom. Olha a embalagem aqui, fofinha. Olha essa cor, gente. Que coisa linda. Olha isso. Que vermelho mais lindo. Eu vejo a hora de usar. E ela vem nessa embalagenzinha super fofinha também, com essa flor boletinha linda. Amei. O nome do batom é Paloma. Então pra quem tiver interesse, vou passar um pouquinho aqui na minha pele só pra vocês verem a cor, como é linda. Olhem só. Fora o cheiro, que é tudo de bom também. Outro produtinho que eu ganhei foi essa sombra. Ela é em HD. Ela vem nessa caixinha também toda bonitinha. Então aqui, né? Então aqui, né? Sombra HD para os olhos, twist a cor dela, né? Então eu vou abrir aqui pra vocês. Olha, gente. Olhem. Vou passar um pouquinho aqui pra vocês verem. Então assim, ela é um marronzinho bem dia a dia. E depende. Se você for usar ela na noite, você pode pigmentar mais. Ou se você for usar ela durante o dia, passar ela um pouquinho mais clarinha. E ela é HD, né? Então aquela que depende do ambiente, ela muda o tom da cor. E o outro mimo que eu ganhei foi esse esmalte. Essa cor azul linda. Chama M. Lindo, 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 lindo. Este daqui foi um esmalte que eu comprei. Também é da Provenza. E o nome dele é Provenza também. É um roxinho bem bonito, super clarinho também. Eu também adoro cores clarinhas. Então aqui está ele. E o outro também que eu comprei, que é o Happy Hour. Que eu já fiz um post no blog pra vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem, tá ok? Ele é um rosa também bem clarinho, bem fofinho. Paguei nesse Provenza e no Happy Hour R$12,90 a cada. Então assim, eu acho que vale super a pena. O que é um esmalte muito cremoso, ele rinde bastante. Ele tem uma durabilidade ótima. Eu passei o Happy Hour e fiquei com ele durante a semana toda e não descascou nada. O único detalhe, como eu falei lá no post, é que como ele é muito cremoso, ele demora um tempo maior pra secar. Mas nada com secantes de unha que me resolva, né? Então vale super a pena. Ainda da Provenza, eu comprei esse esfoliante corporal. Perfeito. Vale super a pena. Não lembro quanto eu paguei, mas acho que foi em torno de R$29,00. Algo assim. Não tenho certeza do valor. Aqui. Ele é muito cheiroso. E é ótimo, gente. Ótimo. E esse daqui é o de lavanda. Coisa mais cheirosa do mundo. Eu vou continuar testando ele e logo, logo vai ter um review no blog, ok? Gente, para tudo. Porque aqui no shopping de Rondonópolis tem um quiosque da Contém um Grama. Eu não sabia. E claro, fui lá fazer as minhas cobrinhas. Comprei esse batom. Lindo, 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 lindo. Esse roxinho que é o que eu estou usando. Ele é perfeito. Ele tem um acabamento mate. O nome dele é Violet Skiz. Fino, né? Estou amando ele. De verdade. Não estava acostumada a usar batom escuro, mas agora estou gostando. Esse batom que eu comprei lá foi esse. Esse. Esse rosa lindo. Estou amando ele. Ele é o Tia Rose. Ele é perfeito. Também com acabamento mate. Então, em cada um eu paguei R$38,00, se eu não me engano. Em cada um é caro, mas vale super a pena. Por exemplo, eu passo esse batom aqui e eu fico o dia inteiro com ele. Sério, eu como e ele não sabe. E não sabe. É muito bom. Vale a pena. Minha base e o meu pó que eu comprei lá no Paraguai estavam acabando. Então, eu decidi comprar um lá na Contém 1 grama. Eu comprei esse. Que é cream powder, é dual base. Tem um toque seco e ele é pó base, né? O famoso pó base. Então, eu quis comprar ele pra não fazer um teste. Porque eu não quis comprar o pó e a base separada. Porque é muito caro. Então, aqui está ela. Embalagem toda bonitinha. Aí ela abre assim. Tem a espondinha. E o espelhinho. E aqui tem o pó base. Ele eu paguei em torno de R$89, algo assim. Não é barato também. Os produtos que eu contei 1 grama realmente são bem salgadinhos. Mas são produtos que valem muito a pena. Então, eu acredito que esse aqui também vai ser muito bom. Eu vou testar e vou dizer pra vocês. Gente, eu ganhei um produtinho da minha mãe. Esse produtinho pra tirar a maquiagem da Natura. Tô testando ele. Tô gostando bastante. Então, deixa eu abrir aqui pra vocês. Ele é bem cheiroso. E assim, eu vou testar ele mais um pouquinho. E vou dizer também lá no blog o que eu achei, tá? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por caneca. Então, tenho várias. E eu comprei mais algumas. Eu paguei R$20 a cada uma. Comprei na Havan. Essa canequinha com vestidinhos. Olha que linda. Apaixonada por essa caneca. Olha só que lindinha. Ela parece com o símbolo do Instagram. Super fofa, né? Olha só. Detalhezinho dela. Tem esse coraçãozinho fofo. E o que eu mais achei legal foi esse acabamentinho dela aqui. No formato de coração. Olha só. Eu tava precisando de uma capinha pro meu notebook. Eu não sabia onde encontrar. Então, eu consegui encontrar lá na Havan. Essa capinha pra notebook. Linda, rosa. E ela é toda flexível também. Então, ela protege bem o notebook. E ela é cheia de detalhezinhos, ó. E aqui ela tem esses dois vipers que também são bem resistentes. E com certeza vai proteger o notebook. E com certeza vai proteger muito o notebook. Eu peguei nela R$29,90. Acho que compensou bastante. Comprei essa cortina. Ela é assim. Ela é bem essa aqui mesmo. Com gatinhas e florzinhas. Comprei lá na Havan. Achei super baratinha. E como a minha janela aqui tá sem cortina, é ela que vai ficar ali. Outros dois produtinhos que eu comprei foram esses esmaltezinhos da Cláudia Leite. É o As Máscaras. E o Elixir. Eu paguei em torno de R$4,00 em cada um. E eu comprei também esses dois prendedorzinhos de cabelo. Super fofinhos. Então, você prende assim, ó. E pronto. Não lembro quanto eu paguei, mas foi bem baratinho. Coisa de R$12,00, R$3,00. Ficou bem baratinho. Olha, ele tem esse detalhezinho com essa pedrinha aqui. Super fofinho. E ele também tem um... O texto dele é bem fofinho também. Bom, na minha participação do Rondonópolis Fashion Week, eu fiquei mais apaixonada por moda ainda, né? Então, eu acabei comprando este livro. Que é a Parisiense. Ele é lindo, gente. Olha só o acabamento dele, como é lindo. Só acho que a capa poderia ser uma capadora, né? Que a capa é bem molinha. Mas ele é lindo. Eu paguei em torno de R$40,00 nele. Na livraria Center Livros. Aqui em Albonópolis. E ele é super colorido, ó. Dentro, tem várias dicas. Olha, ele é super bonitinho dentro. Todo colorido, com fotos. Dicas super legais. Então, assim, eu comecei a ler. Mas eu tô lendo aquele lito bem rasinho. Até porque eu não tô podendo ler muitos outros livros fora do... Fora das minhas referências pra monografia, né? Então, pra quem não sabe, eu tô escrevendo a minha monografia e pretendo terminar ela até dezembro. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, esse é um dos motivos por eu estar, assim, tão apascada nos meus livros que eu tô tentando. Mas, ele está aqui. Com certeza, sem que eu terminar minha monografia, eu quero ler ele. Outra coisinha que eu comprei, que tenho certeza que o painel dá muito, é esse cestinho. Ele é todo bonitinho, ele é todo floridinho. Não tem o preço aqui, mas eu acho que eu paguei em torno de R$20,00. Comprei na todinho, aqui mesmo, na cidade. Lá tem bastante coisa de decoração, né? Então, essa foi uma das coisinhas que eu comprei lá. Bom, foram essas as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos de comprinhas, eu vou amar continuar fazendo pra vocês. Mas não se esqueçam de clicar no joinha, pois só assim eu vou saber. Se você quiser dúvida a respeito de qualquer produto, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês, tá? Muito obrigada mesmo por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é só clicar aqui no botãozinho vermelho, inscrever-se, se você tá me assistindo aqui do YouTube. Não se esqueçam de seguir o blog no Instagram, no Facebook e não se esqueçam de acessar o blog, tá? www.rapiscando.org Eu vou estar aguardando você por lá. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!